A Fiat lançou um Uno 2017 e junto colocou no mercado uma nova geração de motores, começando pelo esperado motor de 3 cilindros. Beatriz Brito acompanhou o lançamento e traz as novidades pra gente. E hoje o Bahia Motor veio até a cidade de Betim. Em Minas Gerais, conferiu o lançamento do novo Uno modelo 2017. Ele veio em 6 versões e promete ser extremamente econômico com o novo motor Firefly. O Fiat Uno chega em linha 2017 com uma profunda renovação tecnológica, elevando ainda mais seus patamares de modernidade, sofisticação e constante evolução sem perder os atributos que o já consagraram, como design arrojado, generoso aproveitamento de espaço interno, acabamento, conforto, robustez e confiabilidade. O Uno 2017 chega recheado de novas tecnologias na questão da segurança e no baixo consumo de combustível. Quem explicou mais sobre isso foi Carlos Eugênio, diretor da marca Fiat. A Fiat lançou o novo Uno e com ele veio várias tecnologias. Você pode falar um pouquinho delas pra gente? Claro. Veja só. O coração do carro são os novos motores. Então a gente está lançando novos motores, 1.0 3 cilindros e 1.3 4 cilindros. Mas junto com esses novos motores a gente trouxe toda uma carga de tecnologia. Por exemplo, a gente trabalhou muito forte pra melhorar o consumo de combustível e eficiência energética do carro e também a gente trabalhou muito forte na área de segurança, segurança ativa. Para melhorar o consumo de combustível, ajudar os novos motores a serem ainda mais econômicos, a gente trouxe conteúdos como a direção elétrica, ela rouba menos energia do motor e então deixa o motor mais econômico, mas ao mesmo tempo ela dá mais conforto porque com a direção elétrica você pode regular o carro pra direção ser muito leve em baixas velocidades e mais firme em altas velocidades. Então é um conteúdo também de conforto. Ainda pra falar de eficiência energética, a gente trouxe o Start Stop. O Start Stop é uma tecnologia que a gente, nesse caso, vai junto com os motores 1.3 que toda vez que você para o carro, parou no semáforo, ele desliga o motor e quando você vai arrancar ele liga de novo. Uma fração de segundo você não sente. Mas isso num trânsito mais pesado pode economizar até mais de 20% de combustível. Então se você tem um trânsito muito pesado todo dia, o Start Stop vai te dar uma grande economia de combustível. Além do Start Stop, a gente tem tecnologias como o alternador inteligente. É um alternador que só carrega a bateria ou quando a bateria de fato está sem carga ou em situações em que você não está precisando de potência do motor. Como frenagem ou quando você está numa descida e solta o motor, ele carrega. Quando você está acelerando, ele não carrega a bateria. De forma então que ele nos permite ainda um ganho de consumo de combustível na ordem de 1,1,2%. Além disso, a gente tem um sistema de bomba de combustível que trabalha também sob demanda. Ele tem um controle eletrônico que também evita do carro ficar bombeando combustível o tempo todo, roubando a energia do motor. Isso dá para a gente mais ou menos um outro 1% de economia de combustível. Ainda nessa área de economia de combustível e eficiência energética, a gente trabalhou aerodinâmica, então a gente pôs no carro, a partir de baixo do para-choque e lá de baixo do carro, a gente pôs uma série de proteções aerodinâmicas que façam com que o fluxo de ar seja mais reto, mais direcionado, melhorando a aerodinâmica, então diminui a resistência do ar no carro, principalmente em velocidades mais altas. Temos os pneus super verdes, que são pneus que têm uma deformação menor e têm menos atrito com o solo, que também melhora o rendimento do carro e chega a melhorar mais de 1% de consumo de combustível. Então, essa série de tecnologias vem junto com o motor para melhorar o consumo. E do outro lado, a gente tem uma série de tecnologias para segurança ativa. Essas tecnologias estão embutidas num sistema que traz o controle elétron de estabilidade, que é aquele sistema em que quando você precisa fazer uma alteração de trajetória rápida, ele não permite que você perca o controle do carro. Traz o Hill Holder, que é um sistema que quando você vai arrancar na subida, ele segura o carro, não deixa o carro descer, então você arranca sem que o carro dê aquela descidinha para subir. Depois, sem você ter que fazer nenhuma mágica, nem puxar freio de mão, nem pisar no pedal de freio com o outro pé. Tem o controle de deslizamento das rodas. Por exemplo, quando você está subindo uma subida muito escorregadia, você vai arrancar numa subida escorregadia, por exemplo, ele regula a força do motor o suficiente para que a roda mova o carro sem patinar. Tem o controle de tração. Quando você está em situações em que uma roda está patinando e a outra não, ele equilibra a força, a tração nas duas rodas para que o carro possa andar. E tem o controle de capotamento, que é um sensor que quando uma roda do carro tende a levantar do chão, ele corrige a trajetória do carro, limitando ao máximo a possibilidade de você capotar o carro por engano. Você pode fazer muita força, ele vai ter que fazer muita força mesmo para capotar o carro. Então, esses sistemas todos formam o conjunto total do Uno, que vem complementado com mudanças estéticas, com a nova frente, novas rodas de liga, e isso compõe o Uno 2017. O Uno, eu acho que ele tem um chameguinho, uma coisa mais íntima com toda essa representatividade que a Fiat tem. Pois é, veja, o nome Uno está intimamente ligado à Fiat, principalmente aqui no Brasil. O Uno foi lançado, o velho Uno, em 1984, e acompanhou a trajetória da Fiat até hoje. A gente lançou o novo Uno em 2010, a gente fez uma renovação importante nele em 2014, e agora nós estamos trazendo uma carga de tecnologia exatamente para refrescar o Uno e colocá-lo de novo na frente dos concorrentes. Mas eu diria para você que o Uno faz parte do DNA da Fiat, então está realmente dentro do conceito de base da marca Fiat aqui no Brasil e na América Latina. O Uno representa muito do que a Fiat é e muito do que a Fiat quer ser está sendo colocado nesse carro aqui agora. Então toda essa tecnologia, tudo que a gente está trazendo de melhor para que o Uno possa daqui para frente continuar representando o que a Fiat quer ser, não só o que a Fiat já foi. Fiat quer ser, não só o que a 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 Fiat quer ser,